Na tarde de segunda-feira, o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, voltou a registrar uma fila de ambulâncias à porta. Houve doentes Covid que esperaram cerca de 5 horas. À Record TV, o hospital confirma uma forte afluência, mas rejeita um cenário de caos. À Record TV chegaram relatos de um cenário semelhante ao de janeiro deste ano no Hospital Santa Maria, em Lisboa, acompanhados de imagens como esta. No corredor de ambulâncias estão vários veículos à espera que os doentes transportados sejam atendidos, a maioria doentes com suspeitas de Covid-19. Segundo apuramos, com algumas corporações de bombeiros responsáveis pelo transporte de doentes, a espera chegou às 5 horas durante a tarde desta segunda-feira. Contactada pela Record TV, a administração do Hospital Santa Maria rejeita a existência de filas de ambulâncias mas confirma uma forte afluência à unidade hospitalar nos últimos dias. O hospital garante que estiveram apenas duas ou três ambulâncias em espera, mas a imagem revela mais veículos em fila. O Gabinete de Comunicação explicou ainda à Record TV que os constrangimentos também têm origem em outras situações, nomeadamente devido à linha SNS24, que tem estado a encaminhar desnecessariamente doentes de outras unidades ou que precisam de apenas realizar testes à Covid-19. A Nacional Podcast, a impairment справ Doentesर² no México Boss A Nacional Porto Abreu A Nacional Porto A Cart esempio A clips de vídeos Osperson Vamos a verificar aliás oil A Nacional Porto A Cart sensing A Nacional Portochn uno A Nacional Porto A Combustrado